Minha avó, nossa... Igual os... Não, 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 cara, começou o assunto, já acabou, mas ó assim... Não, calma aí, mano, tem um bagulho muito bom pra contar o que minha avó fazia comigo nos velórios. Não, então você vai contar pra mim agora. Se liga. Hum. Minha avó, tipo, morreu o pessoal lá perto de casa. Morria toda hora, cada dia. Toda hora morreu um pessoal. Sempre morreu. Aí minha avó quer ir. Ah, vamos no velório do fulano. Mano, você ia num velório de quem você não conhecia? Conhecia, mas não era próximo. Nossa, nem fudendo. Só que se liga, só que eu era criança. Então, tipo assim, minha mãe trampando, minha avó cuidava de mim, pá, ficava com a minha avó. Então eu era muito grudado com a minha avó. E ela queria ir no velório pra curiar, pra falar bem a realidade da dona Valdecira. Pá, ó, ficar de fifi. Ela é fifisona. Aí ela me pegava na mão e ia no velório. E eu cagado de medo, filho. Aí, beleza, nós íamos no velório do parça lá, que era o conhecido. E você já foi em cemitério? O parça que foi de F total? Foi. Foi de base. Já foi no cemitério? Cemitério não, no velório? Mano, mano. Tem várias cabines. Várias cabines. Era na casa da mulher? Cara, e quem? Nossa, velório em casa. Eu já vi essa parada. Eu já vi também. Em cima da mesa de jantar. Quem é isso? Tá na gaming room. Do lado do teclado Razer, assim. Tudo piscando e o cara... E o cara assim, ó. A cara do freio da blazer. Aí se liga. Imagina um espação, Mítico. E, tipo, tem várias cabines de um lado e do outro lado. E cada cabine dessa, cada sala dessa, é um velório que tá rolando. Caralho, que ambiente pesado. Exato. Gente chorando. Aí tem as crianças que não sabem que tá conhecendo. Caralhando, gatos cangaiando, caminhão atropelando. E nisso, tem umas crianças brincando. Porque as crianças... Brinca. É, brinca. Mano, uma vez falaram que... Não, vou contar essa história depois. Aí minha avó, o que ela fazia? Ela ia comigo de mão dada ver todos os corpos, mano. Caralho, hein? Aí ela chegava e falava assim... Sua avó é trabalho no ML. Era um cochiche, hein? Só que era o pós, pós do ML. Pra ver se tava morto mesmo. Minha avó acho que era... Vó, será que minha avó era do crime? Sua avó é tipo uma ceifadora da morte, tá ligado? Conferi. É. Ela vai ver. E aí, filha da puta, você tá fingindo, né? Acorda. Eita, esse aqui era o fulano. Não me descansa. Quando ninguém tá olhando assim, ela dá um bliscão assim. Não, mas ela fazia assim, de mão dada comigo, olha lá. Eita, e você morreu feio, ó. Nossa. Aí depois da outra fazia assim, ó. Olha, olha aí. É psicopata, é legal. Que isso? Ela fazia assim, ó. Olha aí, como esse aqui tá inchado mesmo. Que isso, mano? Só fora me dar louco. Aí voltava. Tá, e hoje ela fala isso pra você, mano. Ela fala, caralho, vai morrer? Hoje ela pega na mão de uma menina rua e fica o ponto pra você e fala, ai, como esse aqui tá inchado, ó. Mas não por muito tempo. Vem aí. Caralho, mano. Vem aí. Que mal, mano. Não, foi só pra... É o texto de estendido. Caralho, se eu fosse pra me velar, os caras que tem me velado indo no guarda-roupa. Sim. Te cabe um poço pra te enterrar. Não tem caixa de micaba. Tem que terrar em pé, viado, pra não ocupar laterais. O Igão é o primeiro cara que ele... Morreu em pé. Os caras põem ele num tubo, assim. Igual no Beach Park. Guarda ele com a alça, assim, ó. Valeu, Igão, meu parceiro. O Igão, parece que ele vai mergulhar. O meu enterro vai ser igual ao bagulho do Beach Park. Beach Park. Todo mundo deu um tchau, todo mundo deu um tchau. Bum! Que depois pra puxar não vai ter como. É, não tem. Nem guindaste, como diriam. O JP. Ó, mas... Tem uma outra parada. Ele quer falar da voz sanguinária dele. Não, se liga. A voz dele vai ser presa hoje, mano. A Polícia Federal vai bater lá. Você é louco? Minha voz é zica, cara. Minha voz é gangster, mano. E aí E aí